Depois de um longo período de adiamento, a Associação dos Magistrados Mineiros à Margens retomou as homenagens aos juízes e desembargadores que se aposentaram a partir de 2019. O objetivo era reconhecer e valorizar a história de cada um e a contribuição e dedicação ao Judiciário. O evento aconteceu aqui na sede da Margens, em Belo Horizonte, reunindo 66 agraciados e seus familiares. O pensamento jurídico acompanhou e fez uma cobertura especial. Confira. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Margens, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, e prestigiada por lideranças da magistratura e autoridades do Judiciário. O evento contou também com dois oradores, os juízes aposentados Jorge Paulo dos Santos e Auro Aparecido Maia de Andrade. Além de uma placa com decorativa, os aposentados receberam também a comenda da Margens, que traz ao símbolo e à imagem do desembargador Reinaldo Ximenez, que foi um dos grandes líderes da magistratura mineira e nacional. Aqui ao meu lado, o presidente da Margens, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que vai contar para nós sobre essa série de homenagens que a Margens faz nesta noite, resgatando a importância de agraciar os aposentados e aposentadas, e ao mesmo tempo também premiando a dedicação e a história de cada um. É a história que cada um trouxe durante essa passagem pela magistratura, muitos ficaram muitos anos, né? E é uma oportunidade de se resgatar, de se reencontrar, de se repensar, das pessoas lembrarem do legado que cada um deixou durante a magistratura da ativa, e o quanto ainda pode fazer, né? A gente espera muito a contribuição de todos ainda aqui na associação. A homenagem deste ano veio com o reforço do nome, da marca, do desembargador Reinaldo Ximenez, um dos grandes líderes da magistratura. O que isso representa e acrescenta? O doutor Ximenez, que é homenageado, agora virou-se nome de homenagem. Pensa bem que a diretoria tinha definido que precisávamos criar uma comenda para as pessoas que aposentaram e aqueles que não chegaram à aposentadoria e faleceram durante o percurso na magistratura. E a diretoria sugeriu que essa homenagem recebesse o nome do espelho de magistrado, que é o Reinaldo Ximenez. Então, assim, eu liguei para o Ximenez, para dizer para ele que essa foi a escolha, né? E ele logo dizendo, ó, mas tinha tanta gente melhor, Luiz. Mas eu aceito, eu aceito que seja assim. Deus quis que fosse diferente, né? Porque exatamente no dia em que seria implementada essa mesma homenagem, foi o fim da vida dele, né? Mas são sinais que ele tinha que morrer numa situação como essa, ligada à magistratura, né? Diz a Cláudia, esposa dele, que o Reinaldo Ximenez e a magistratura às vezes se confundem, né? Então, eu acho que essa homenagem resgata, reverencia essa pessoa, nos dá orgulho de ostentar essa comenda ao fim de nossa carreira, né? Ele foi, além da importância histórica para a magistratura, também para a instituição. Porque um dos grandes legados dele, ele sempre falava muito disso, de ter ajudado na conquista da autonomia do judiciário. Qual que é a importância disso? Você imagina que até antes da autonomia do Poder Judiciário, que o Ximenez foi tão combativo, há quem diga que ele não saiu de nenhuma daquelas salas de discussão no Congresso Nacional naquele período, é trazer ao juiz a possibilidade de exercer a judicatura sem depender de favores de outro poder, né? Então, o tribunal tem a sua independência financeira, que possa fazer suas escolhas. Não há mais necessidade de passar um pires junto ao parlamento ou os deputados, né? Para que o juiz possa se movimentar na carreira. Então, não tenho dúvida que o judiciário que veio da pós-constituição de 88 é um novo judiciário, né? Que, claro, com o tempo precisa de ser lapidado, né? Mas Reinaldo Ximenez, ele foi uma grande referência dessa mudança. O judiciário brasileiro modificou a partir dali, né? Então, daí também um dos motivos que ele nos inspira tanto. Agora eu converso com a doutora Cláudia Ximenez, viúva do desembagador Reinaldo Ximenez, que foi muito homenageada aqui hoje, né? Doutora Cláudia, foi muito difícil, dolorosa a perda recente do desembagador, mas ao mesmo tempo foi muito emocionante ouvir e ver as homenagens que ele tem recebido desde então, né? Foi uma trajetória bastante vitoriosa e muito humana, né? Sim, foi. A trajetória do Reinaldo. O Reinaldo foi advogado no interior, foi prefeito da cidade. E quando o prefeito da cidade, ele fez concurso para a magistratura. Ele terminou o mandato dele e assumiu a magistratura. Mas quando ele assumiu a magistratura, ele assumiu a magistratura de corpo e alma. Essa semana ele foi homenageado no gabinete do desembagador Nelson. E lá eu tive a oportunidade de falar que um amigo dele me disse assim, que primeiro o Reinaldo era casado com a magistratura e depois comigo. E realmente era isso. O Reinaldo nunca fez nada por ele, para ele. Ele sempre lutou para a magistratura. E ele lutava para a magistratura, uma magistratura una. Que nem agora, na homenagem para os aposentados, né? O discurso falando que o magistrado, quando aposenta, é porque ele cumpriu todos os requisitos. E o aposentado hoje foi quem lutou pela magistratura, né? Quem aposentado hoje lutou para a magistratura de hoje. As conquistas que a magistratura teve foi justamente por causa desses aposentados. Então, ele ser homenageado hoje, com essa medalha, né? Para os aposentados, eu acho assim que se ele estivesse aqui, ele teria que estar muito feliz. Feliz não por vaidade, mas feliz pelo reconhecimento dele ter lutado tanto pela magistratura, né? E ver o que está acontecendo hoje. Porque a magistratura, para ser forte, tem que ser una. Ela tem que lutar sempre em busca do ideal único. Não é uma magistratura de vaidade. Então, eu fui casada com o Reinaldo 35 anos. Vivi com ele 40 anos. Eu falo assim, que eu vivi mais tempo com o Reinaldo do que eu vivi na minha casa. E da mesma forma o Reinaldo. O Reinaldo viveu mais comigo do que ele viveu com os pais dele. Apesar da diferença de idade. Então, eu posso dizer assim, que eu conhecia o Reinaldo, a pessoa do Reinaldo. E o Reinaldo era o que todo mundo conhecia. Aqui ao meu lado, o juiz Auro Aparecido Maia de Andrade, que é um orador oficial dessa sonoridade, que homenageia os aposentados e aposentadas dos últimos quatro anos. Doutor Auro, qual que é importante desse evento aí? Afinal de contas, é uma homenagem que busca valorizar, reconhecer as pessoas. Muito obrigado, Orion. Obrigado, caríssimos amigos e colegas. A solenidade de hoje, ela se reveste de uma importância muito, mas muito significativa. Porquanto, consiste na homenagem que a Marges, que representa toda a magistratura mineira, faz aos colegas que se aposentaram e àqueles que também foram chamados para a eternidade. Essas pessoas fizeram a história. A história da magistratura e do Poder Judiciário, ela é construída a partir da ação de cada um dos magistrados e magistradas, que agregam seus valores, suas histórias de vida, suas dedicações, suas renúncias em prol da sociedade e dos direcionados. Portanto, a Marges está em festa hoje por poder reconhecer todos esses valores. Aqui ao meu lado, o desembargador Afrano Villela vai falar para a gente sobre a importância que tem os aposentados, essa homenagem que a Marges faz aos aposentados. Qual a importância desse reconhecimento da construção do Judiciário que vem aí de 150 anos de Minas Gerais? Esse ano nós comemoramos o SESC Centenário. É uma longa história de uma tradição que é respeitada no mundo inteiro, quando se fala em Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. E cada um desses que hoje é homenageado tem uma parcela na construção dessa história judiciária. Então, por isso que é importante estarmos todos aqui confraternizando e homenageando essas mulheres e esses homens que distribuíram justiça pelo Estado de Minas Gerais. Doutor Afrano, a conciliação tem sido aí uma das principais pautas hoje do Judiciário nessa solução à pacificação dos conflitos. Minas Gerais tem uma posição bastante valorizada aí de campeã nacional no ranking, medido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Qual a importância, de onde que vem essa tendência, essa qualidade de Minas para a conciliação? Minas Gerais, ela sintetiza tudo o que os outros estados brasileiros são. Mas, mais do que isso, aqui em Minas Gerais, desde o início da colonização, nós nos acostumamos a ter esse espírito de conciliação. Isso é algo que acompanha a própria formação do povo mineiro. E não seria diferente com o Poder Judiciário. Efetivamente, o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais é tido e havido como o que mais faz composição. Haja vista as grandes composições que nós fizemos entre, por exemplo, o governo do Estado de Minas Gerais e todos os municípios mineiros, a localidade do Isidora, onde ao invés do Estado, através de uma decisão judicial, despejar mais ou menos 30 mil pessoas, o Poder Judiciário conseguiu, na gestão do presidente Nelson Messias, que o Estado reconhecesse o direito de propriedade para aquelas pessoas. Então, isso é espírito conciliador do mineiro. Aqui, ao meu lado, o juiz Jorge Paulo dos Santos, um dos oradores dessa noite de homenagens aqui na margem aos aposentados, quem se aposentou nos últimos quatro anos. Doutor Jorge, quem são esses magistrados, as magistradas que estão aqui aposentadas, estão sendo homenageadas aqui hoje, passaram a maior parte das suas vidas dedicando ao Judiciário, enfim, levando e fazendo justiça nessa Minas continental? Bom, primeiro, cumprimentar a todos os nossos telespectadores, os colegas, os juízes que estão nos assistindo nessa oportunidade. E a Magis sempre homenageia os juízes, o magistrado, onde aí estão os juízes, os desembargadores de Minas Gerais, que aposentam no ano seguinte à sua apresentadoria. Nesses últimos tempos, isso foi impossível, porque, em razão da pandemia, não se pôde fazer essa homenagem. Então, acumulou, agora, no ano de 2023, para aqueles que aposentaram de 19 até 22. São juízes que deram grande parte das suas vidas para a magistratura. A gente, quando começa, começa como juiz substituto e você não tem paradeiro certo. Você percorre todas essas Minas Gerais, longe de casa, em todas as dificuldades que a gente tinha naquele tempo, porque todos que aposentaram aqui têm mais de 25, 30 anos de serviço. Atividade itinerante. Atividade itinerante, porque você passa de comarca em comarca, vai sendo promovido e tal. Então, são juízes que abriram mão de muitos sonhos com suas famílias, no seu dia a dia, para se dedicar à magistratura. E todos nós, aqui a gente tem os juízes que se aposentaram e que não estão aqui porque já passaram desta vida para outra, mas que também recebem a mesma homenagem. Trabalho é o que nunca faltou, e o juiz mineiro nunca se furtou, nunca fugiu da luta. Inclusive, a magistratura mineira é referência no Brasil, como você sabe. Então, nada mais justo do que homenagear aqueles que deram praticamente a sua vida funcional toda em prol da magistratura. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, vamos ouvir outros aposentados e aposentadas nessa noite de homenagens aos juízes e desembargadores que se aposentaram a partir de 2014. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar a homenagem da Associação dos Magistrados Mineiros a juízes e desembargadores que se aposentaram a partir de 2019. Aqui ao meu lado, estou com dois homenageados dessa noite, aposentados, desembargadores Luciano Pinto e Tiago Pinto. Curiosamente, naturalmente, dois irmãos. E eu quero saber aqui, doutor Luciano, quem foi o primeiro a ser magistrado? De onde veio tanta influência que os irmãos foram para o caminho do direito e da magistratura? Nós somos filhos de advogado e o nosso pai exerceu também a magistratura por um período pequeno, mas exerceu. E durante 55 anos da vida dele, ele exerceu a advocacia. Então, a inspiração nossa veio da Casa Paterna. Eu, mas o Tiago, nós advogamos juntos, fomos para a magistratura num espaço de tempo pequeno e nos aposentamos também num espaço pequeno de distância de um do outro. Então, percorremos a nossa vida na advocacia e na magistratura juntos. Doutor Tiago, o senhor seguiu o exemplo do irmão, né? Como é que foi essa experiência em casa? Ele estudava junto o direito, trocava ideias, sugestões. Como é que foi essa experiência? Naturalmente. A nossa fonte de admiração, de espelho, foi a fonte paterna, realmente. Foi, como dizia de sempre o meu irmão, foi a mesa do almoço, onde a gente se reunia, discutia assuntos filosóficos, literatura. E também da biblioteca do meu pai, que exerceu a advocacia clássica, onde o escritório de advocacia era dentro da própria casa. Essa é a nossa influência maior. E o que vem depois da aposentadoria? Eu sei que ambos também gostam de literatura. Sim, agora nós estamos dedicando à atividade intelectual, somente isso. É uma atividade, sobretudo, de leitura. Temos o tempo livre para fazer isso, que é talvez ler, talvez seja mais importante do que escrever. Então, o tempo é mais dedicado à leitura. Doutor Tiago, o senhor ainda assim também dedica-se ao associativismo. Está aqui na Associação dos Magistrados, cuidando de construir uma escola superior da magistratura. Qual que é o objetivo? É verdade. A minha vida associativa foi muito intensa, a partir do convívio com o desembargador Medina, na época. E me aproximei muito também com o desembargador Guido. A minha dedicação aqui é uma dedicação especial, porque ela é que conforme os meus ideais. E meu pai, além de advogado, ele foi educador. Nós somos neto e filhos de educadores. E nos inspiramos na filosofia de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. E nós... Eu estou aqui praticamente não me dando para qualquer recompensa, mas para ganhar essa recompensa de ter o prazer de produzir alguma coisa no âmbito da educação. Aqui ao meu lado, a juíza Rosemary das Graças do Couto, que é a vice-presidente administrativa da Margem. Doutora Rose, a Margem sempre teve esse cuidado, esse carinho com os aposentados, com os aposentados. Isso é importante, além do reconhecimento do valor deles, também é importante para a integração da classe, magistratura ativa, magistratura aposentada? Com certeza, não só respeito, como reconhecimento ao trabalho que o magistrado prestou, para o Tribunal de Minas Gerais. E também o reconhecimento da Margem, pelo carinho que os aposentados sempre têm conosco. Os aposentados estão sempre nos ajudando, estão sempre à frente da associação. E isso integra e une muito mais a magistratura aqui em Minas. E nesses movimentos, as ações da atual gestão, por exemplo, de integrar e atrair o aposentado e aposentada para dentro da associação, agora foi criada também a Escola Superior Desembargadora Jane Silva, Escola da Magistratura. Eles poderão ter aproveitamento, seja como professores ou como estudantes aqui? Com certeza, a escola é para todos, aposentados, familiares, da ativa, todos nós. A escola da Margem é de todo magistrado. Os aposentados podem trazer a experiência deles aqui para dentro, até para ensinar os mais novos. Com certeza, com certeza. E é uma experiência muito grande e dignificante. Eu converso agora com o desembargador Antônio Carlos Cruvinel, um dos homenageados que se aposentou tem menos de um ano aqui. Doutor Cruvinel, afinal de contas, o senhor tem quantos anos de magistratura, quantos anos dedicado ao judiciário? 46 anos e 30 de tribunais. É muita história, muita riqueza. E o senhor pretende fazer o que com esse patrimônio? O senhor vai ensinar, vai dar aula, vai continuar no direito? O que o senhor pretende fazer com esse patrimônio? A aula eu não vou mais, porque eu licionei 35 anos regendo sala de aula e aposentei pelo INSS como professor. Mas já reabilitei minha inscrição na Ordem dos Advogados e estou com um escritório com três filhos advogados, que é o Fábio, o Paulo Henrique e o Diego. Nós estamos com o escritório de advocacia à disposição de quem precisar. E essa experiência judicante, ela ajuda o advogado a ter melhor êxito na sua atividade? Sem dúvida, porque eu fui juiz de todas as áreas, na área cível, na área de direito público e na área criminal. E no cível, incluía também a questão tributária. Em se falando também que antes de eu ser magistrado, eu fui dois anos advogado da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais. Então a experiência ajuda muito. Se bem que eu, antes de ser magistrado, eu fui advogado. A época é totalmente diferente. O direito é uma ciência muito complexa, assim como a própria sociedade, né? E é preciso estar sempre se atualizando? Ah, sem dúvida. Ele é muito dinâmico, né? Aliás, eu, com surpresa, eu recebi uma notícia que um cidadão que praticou o crime, parece-me de latrocínio, nos Estados Unidos, que é um crime gravíssimo, que ele iria ser defendido por inteligência artificial. Então nós estamos convivendo com essa época, não é? De inteligência artificial, processo eletrônico, essas questões todas. Como é que lidar com isso? Você acha que isso pode afetar o direito de defesa do cidadão? Acho que sim. Não é bem o direito de defesa. Pode criar um óbvio se a prestação jurisdicional. Porque os magistrados, do momento, não estão preparados para essa, vamos assim dizer, prestação jurisdicional veloz que se pretende. E torna-se difícil essa prestação jurisdicional, até que se adapte, porque tudo é questão de adaptação, né? Eu converso agora com o juiz Rô Wilson Gomes Garcia, que depois de 25 anos de magistratura, está sendo homenageado hoje porque se aposentou. O senhor se lembra, no início da sua carreira de magistrado, os compromissos que o senhor fez, a primeira comarca que o senhor passou? Foi possível seguir aquele compromisso com tantas interferências, tantas influências negativas, poderes econômicos, outros tipos de poderes, sempre tentando atentar contra a independência do magistrado? Para mim é um motivo de justificado, orgulho, né? E lembro-me bem a respeito da minha trajetória, que após exaustivos anos de preparação para o concurso da magistratura, quis Deus que eu fosse aprovado aqui nas Minas Gerais. Lembro-me bem, em Orion, que no ato da minha posse, ao cumprimentar o presidente e então presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu disse a ele que agradeci pela confiança e afirmei que não iria desmerecer tamanha confiança e que honraria o nome do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ao cabo de 25 anos, duas décadas e meia, estar aqui de cabeça erguida e com a sensação do dever cumprido é algo que me enche de orgulho e também mexe com a minha alma, não tenha dúvida. Um patrimônio importante, sem dúvida. Agora, doutor Wilson, hoje a conciliação está muito crescente no judiciário, mas nem sempre foi assim. Então tem aquela máxima de que juiz agrada um lado e desagrada o outro. Hoje a conciliação busca pacificar esses conflitos. Como foi essa experiência do senhor nesses anos de judicatura? É exatamente o que você muito bem afirmou, que nós temos que caminhar, o judiciário tem que caminhar, a sociedade conscientizar de que o judiciário é a última raça. Existem outros mecanismos de resolução de conflitos, como a mediação, a conciliação, a própria arbitragem, para que os processos não eternizem e que também diminua essa carga sobre-humana que está sob os ombros de cada colega magistrado das Minas Gerais. E a referência é sempre o direito e a justiça, né? Exatamente, o direito e a justiça. Nossa missão, enquanto magistrado, a minha, durante os 25 anos de exercício da judicatura, sempre foi buscar a distribuição da justiça. O meu foco sempre foi esse. E reportando a uma música, My Way, uma música de minha preferência, interpretada por Frank Sinatra, eu fiz do meu jeito, né? Então, cada trajetória, cada magistrado faz do seu jeito, mas com certeza com uma vontade, uma baita vontade, uma vontade danada de acertar sempre. E isso que nos deixa hoje de alma leve, tranquilo, tranquila, para que possamos também, após o ciclo da magistratura, exercer novas aventuras, né? Novas aventuras positivas. Eu acho que isso é muito importante no aspecto, assim, de vida da pessoa. Aqui a meu lado, o juiz Célio Marcelino da Silva, que se aposentou há menos de um ano e é um dos homenageados dessa noite pela Marges. Doutor Célio, o senhor está aposentado há menos de um ano, como eu disse. O senhor se lembra da primeira comarca, do primeiro julgamento? Como foi essa experiência? Sim. Eu tomei posse, juntamente com demais colegas da minha turma, no ano de 2004, e fui designado para a minha primeira comarca, Carmo do Paranaíba, com atuação na pequena comarca de Tiros. Foi gratificante essa primeira experiência, apesar dos desafios que a profissão nos coloca no início de carreira, mas foi gratificante trabalhar em comarcas menores, onde o juiz tem um contato muito estreito com a comunidade local e com os problemas locais. Então eu atuei nos primeiros dez meses da minha carreira nessas duas comarcas, na vara de execuções criminais na comarca de Carmo do Paranaíba e na vara comum, a vara única da comarca de Tiros. Eu converso agora com a vice-presidente de aposentados e aposentadas da Associação dos Magistrados Mineiros, desembargadora Heloísa Combá. Gostaria que a senhora contasse para a gente o que representa essa retomada da margem depois de um longo período, teve pandemia, e atrasou, adiou essas homenagens. Agora, voltando a homenagear, juízes, juízas, desembargadores e desembargadoras que se aposentaram. Qual é o objetivo dessa homenagem? Realmente, foi um grande período sem essa festa, porque é uma festa, na verdade, e agora vamos retomar e, se Deus quiser, todos os anos vamos repetir essa dose. Os aposentados têm sido muito esquecidos, não estão sendo valorizados. E, se a gente não respeitar a nossa história, o que nós já escrevemos para o Judiciário, é uma coisa muito triste. Então, da mesma forma que os da nossa época respeitam e homenageiam os que nos antecederam, a gente espera também ter o reconhecimento dos atuais magistrados. Muito obrigado. Bom, ouvimos aqui, então, aposentados e aposentados da magistratura mineira nessa noite de homenagens aos juízes e desembargadores que se aposentaram a partir de 2014. O objetivo da margem foi valorizar e reconhecer a história de cada um e a contribuição ao Judiciário. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.